Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa quarta-feira, trazendo as últimas informações do nosso Verdão, para você que nos acompanha, tem bomba de última hora, tem muita coisa para passar para vocês nesse vídeo, Palmeiras joga logo mais aí contra a portuguesa, mas tem informação, informação é prioridade, e vocês vão ficar sabendo de tudo agora, e eu já peço para você que está chegando, deixa aquele like aí para fortalecer, seu like é muito importante, faz com que a plataforma recomende nosso conteúdo para novos Palmeiras, então, já amasse dedão no like, já se inscreva, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações em todas as notificações, para você não perder nenhum conteúdo, assim que a gente enviar vídeo novo, você recebe em primeira mão, e eu também peço, para quem puder, e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, a plataforma nesse final de mês está segurando nossos conteúdos, a gente sabe bem como é que funciona, por isso que eu sempre peço, deixa muito like aí, porque assim eles são forçados a recomendar o nosso conteúdo para mais palmeirense, e compartilha também nos grupos do WhatsApp, sai distribuindo aí para os amigos palmeirenses, família, vamos começar aí com excelente notícia, e no momento que começa a chuva aqui onde eu moro, provavelmente devemos ter chuva também lá no Canindé, mas vamos lá, essa é para o torcedor palmeirense comemorar, está próximo de acabar a dívida com a Crefisa, se liga, de acordo com o balancete de 2023, a dívida com a Crefisa, que já chegou a 172 milhões de reais, caiu para 24 milhões de reais, de acordo com o balancete de 2023, ou seja, em 2023 houve um abatimento de 40 milhões de reais, mais, tá? Essa dívida aí que em 2019 chegou a 172 milhões, excelente notícia, hein? Eu acho que esse ano acaba de vez a dívida com a patrocinadora. Bom, para o jogo de logo mais, informação importante aí do Diego Firmino, certo? Ele acompanha também o Verdão 24 horas por dia, e para o jogo de logo mais contra a portuguesa, Hendrik Seradis Falck, por estar com dois cartões amarelos, dando os créditos aí, tá? Para o Diego Firmino. A gente que já vinha falando, né, nos dias anteriores, que o Abel rodaria o elenco, provavelmente esse seria o último jogo, que ele iria fazer isso no Campeonato Paulista, muito provavelmente vai com o time totalmente, todo reserva, a gente tinha até passado um provável Palmeiras com o Everton no gol, acho que nem o Everton vai para o jogo hoje, acho que deve começar aí com Marcelo Lomba, mesmo com os reservas, mesmo rodando o elenco, enfim, o time quer entrar em campo, creio eu que deve ser, né, ele todo reserva mesmo. Eu estou palpitando aí 1x0 Palmeiras para hoje, hein? Qual que é seu palpite aí? Verdão que joga logo mais contra a portuguesa, e o Curica que pode ser eliminado sem jogar. A Inter de Limeira tem que vencer o São Paulo, acho que o jogo vai ser em Brasília, se a Inter de Limeira vencer o São Paulo, o Curica está eliminado do Campeonato Paulista. Que fase do nosso rival lá de Itaquera, hein? Quero falar agora sobre Gabigol, muita gente falando aí, vi até alguns canais, né, pessoal aí das páginas também, postando que o Flamengo admitiu vender o Gabriel Barbosa, acho que tem um clube da Espanha interessado, não sei se é o Sevilla, ou o Sevilla que é o Pedro e um outro clube lá da Espanha que é o Gabriel, né, o Gabigol, mas enfim, vi muito palmeirense aí, muita página de palmeirense postando alguns canais também, falando sobre Gabigol no Palmeiras, né, tem muitos torcedores inclusive que estão pedindo o Gabriel no Palmeiras. Você, torcedor palmeirense, aceitaria ele no Verdão? Então, acho muito difícil, tá, porque além das duas diretorias, né, a gente sabe como é que é a relação das duas diretorias, o Palmeiras não vai ir atrás do Gabriel Barbosa, né, mesmo se as diretorias tivessem um bom relacionamento, creio que o Palmeiras não iria atrás desse jogador, mas o Flamengo, tá, admitiu realmente, vendeu o jogador, mas não para clubes do Brasil, tá, somente para clubes aí do exterior. Dando sequência, quero falar agora que segundo o nosso palestra, a empresa italiana de material esportivo, escreve Legéia, agora pronúncia, eu não sei se é Legéia ou é Ligia, vi algumas pessoas falando Ligia, outras pessoas Legéia, enfim, tá, a Ligia, empresa aí de material esportivo italiana, confirmou proposta ao Palmeiras e diz estar apta para atender o Verdão. Eles concorrem aí com a Adidas e a Puma para 2025. A proposta deles é melhor do que a da Adidas, mas ainda é inferior que a proposta da Puma. De todas essas, que a gente falou, de todas essas empresas aí, a Adidas, né, essa italiana e a Puma, a melhor proposta que o Palmeiras tem nas mãos é da Puma. 50 milhões de reais por ano, contrato aí de 3 anos, ou seja, 150 milhões de reais por 3 anos. Vamos aguardar, deveremos ter novidades aí nos próximos meses, tá, o Palmeiras que vai definir aí quem que vai fornecer material esportivo para 2025, na verdade, a partir de 2025. Olha, queria trazer um assunto agora aqui, que a gente falou nesses últimos dias, né, sobre o Mário Gobi, falando aí do Abel, aí ontem atacou a Leila Pereira, os caras têm que atacar o Palmeiras, têm que atacar profissionais do Palmeiras para poder aparecer na mídia. Esse é um cara que não é nem benquisto lá no Corinthians, certo? Não é benquisto nem lá no Corinthians, estava sumido e quis aparecer falando essas baboseiras aí. E hoje, e hoje, pasmem, pasmem, para surpresa aí, acho que de 100% do torcedor palmeirense, o Neto, é, o Neto, defendeu o Abel Ferreira hoje contra Mário Gobi. No programa de hoje, o apresentador desaprovou as declarações do ex-presidente do Corinthians. Rapaziada, juro, quando eu vi, eu fiquei e falei, nossa, mano, não é possível, eu tô vendo, tô vendo o apresentador que, né, tô vendo ali o apresentador mesmo, que é corintiano roxo, né, que não gosta do Palmeiras, que já criticou a Bel, né, já atacou a Bel também. Cara, é o Neto mesmo, é isso mesmo que eu tô vendo. E realmente, era mesmo, rapaziada, o Neto defendeu o Abel contra as declarações de Mário Gobi. Deve ser uma desavença dele lá também, que acho que ele é, o Neto é conselheiro do Corinthians, então eles já devem ter se esbarrado lá no Parque São Jorge, enfim. Deve ser tretinha política, e por isso ele deve ter defendido o Abel, mas eu fiquei surpreso em falar isso em rede nacional. Ele falou, é, poucas e boas aí para o Mário Gobi. Ó, quero passar para vocês agora, que como já havíamos adiantado aqui, não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, que o Vasco internamente já falava ali sobre Breno Lopes de novo, é, e a 777 havia pedido mais opções para o ataque, e eles estavam negociando com o atacante de Portugal, é, acho que é do Vitória de Guimarães, né, esqueci agora o nome do jogador, brasileiro, do Vitória de Guimarães, mas, tudo indica que ele está indo para o São Paulo, então, o Vasco aí ficou a ver navios, e olha só, hein, rapaziada, quem está intermediando aí, o negócio é André Cury. Por que que eu estou falando do negócio? Porque o Vasco já teria feito uma proposta ao Palmeiras de 4 milhões de euros por Breno Lopes, algo em torno aí de 21 milhões e meio de reais. Pois é, o Vasco quer porque quer levar Breno Lopes. O Breno é aquela situação, a mesma situação que a gente explicou do Luan, no vídeo da manhã. O Breno tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2024, no meio do ano já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, e sair de graça em dezembro. Então, torcedor palmeirense, se chegou realmente essa proposta ao Palmeiras, eu acho que deve vender o jogador aí, tá? Quero saber muito a sua opinião, porque é melhor fazer aí 21 milhões e meio de reais agora com o Breno, do que segurar o jogador, porque o Abel a gente sabe, né? Eu acredito que o Abel vai fazer de tudo para não liberar o Breno, certo? Aí, no final do ano, ele não renova com o Palmeiras, aí no final do ano ele sai de graça e o Palmeiras fica aí sem receber um centavo por Breno Lopes. Rapaziada, olha, essa é bomba, hein? Proposta aí de 21 milhões pelo atacante do Palmeiras, Breno Lopes, xodó aí do Abel. Eu quero saber muito a sua opinião, deixa aí nos comentários, beleza? E eu vou ficando por aqui, muito obrigado. Ah, deixa eu mandar um salve para o Vicente Cesário, é um salve e os parabéns, meu parceiro, tá fazendo aí 44 anos hoje, parabéns e um salve para você que nos acompanha. Não disse da onde que é, da onde está falando, mas muito obrigado por acompanhar a gente e meus parabéns, muitos anos de vida que o Verdão consiga os três pontos hoje, a vitória aí para dar para você esse presente, tá certo? Então é isso, família. Vou ficando por aqui, deixa o like se gostou, se inscreva, deixa o comentário, compartilha, tamo junto e avante palestra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!